E aí Entenda de uma vez por toda que a recaída ela não funciona assim meu amigo não funciona assim Tem muita gente que fica mandando um monte de pergunta pra mim Não é assim que funciona recaída meu parceiro Não é assim que funciona Ele para de ficar fazendo essas perguntas pra mim Desse jeito aí eu já respondi essa dúvida aí já em algum outro vídeo É só vocês assistirem aqui no canal Procura aí que tem vídeo Mas vocês não procuram Vocês tem que procurar ter muito vídeo top Tá aí O que que acontece? Aí algum inscrito que chegou e mandou aqui pra mim Que não só um, mas vários Falando se ver fotos sensuais recaiu Se ele deu um vídeo assim erótico ele recaiu Se ela assistiu tipo um conteúdo pornográfico ele recaiu Não é assim que funciona Pra você entender de uma vez por todas A recaída ela funciona da seguinte forma Só se você se masturbar É por isso que o nome fala no pé sem masturbação Se você não tá fazendo esse ato Então por que que você tá preocupado com isso? Hein? Não sei Me responde Para de fazer essas perguntas Porque tem hora Que eu penso que vocês estão fazendo o que? Estão brincando com a minha cara Essas perguntas bestas Mas tem umas perguntas que vocês fazem pra mim Que aqui não tem base A caída Ela só funciona se você praticar o ato Se você praticou esse ato Você sim recaiu Mas do contrário Não precisa ficar afobando Aí Eu vou deixar todos os comentários Desses inscritos Que comentaram aqui Pra vocês verem o que que eles falaram Do contrário Não precisa começar o Nofep de novo não Meu parceiro Agora se você tá praticando isso Várias vezes Fica começando isso aí E você fica excitado E você vai fazer isso Aí sim você tem que começar Recomendado É que você não assista Porque se você fica assistindo Esse tipo de coisa aí Você tá enganando sua mente Suor corpo Solta uma dopamina ali E aí vai acabar com que Você vai ficar cada vez mais viciado Mas se por acaso aconteceu Normal A mesma coisa Você vê uma mulher na rua Passando assim Com o corpo de fora assim Com o brusinha curtinho assim Até que sim Com o shortinho mostrando A pouco da bunda É normal Aí por causa que você viu Ficou excitado Você perdeu os benefícios E começa tudo de novo Não é assim meu parceiro É uma coisa normal Agora se você fica Vendo esse tipo de conteúdo direto Aí sim Você tem que começar tudo de novo Tá bom amigos Espero ter resolvido Essa dúvida de vocês aí Deixa os comentários aqui Falando se vocês gostou Ou não gostou Desse tipo de conteúdo aqui E eu sou inevitável